Olá pessoas e pessoas, solidários e mão de vaca do mundo inteiro? Alguns religiosos e não religiosos, está começando mais um Indiferencia? Solidariedade e sacanagem Só o título já é uma grande coisa, ou não? Hoje vemos muitas gente na rua, pobres, sem lar, sofrendo abuso de pessoas, marginais e outras iguarias assim E existem muitas instituições para ajudá-los Há também pessoas solidárias, que também os ajudam E também há os próprios eles, né, que se ajudam e ajudam os outros também Uma notícia que vi, um policial sofreu acidente de moto E perto dali, moradores estavam debaixo do viaduto, em seu lar E viram a situação do policial E foram ajudar Peraí, será que eu me informei direito? Eles foram ajudar o policial Eles poderiam fazer tantas coisas Como... com a vulnerabilidade do policial Desde... roubar o dinheiro dele E até... levar a arma dele Mas não, eles ajudaram Só pra você ver como é o ser humano Eles ajudaram Esse ser humano, esse sim é um ser humano Oh, é tempo, hein? É pra você ver, né, que existem pessoas boas no mundo Mas também existem pessoas não boas Que se aproveitam de algumas situações para se tirar o proveito dos outros Como se disfarçar de mendigo na rua, entendeu? Se disfarçar de mendigo e acabar assaltando as pessoas Assaltando as pessoas solidárias Porque vai lá, não, é um mendigo, vou ajudar, né? Porque eu gosto de ajudar E aí chega lá e... Assalto, assalto! É uma tremenda sacanagem isso, velho E por que fazem isso? Por que? Mas é triste também Quando vemos nossos semelhantes E sendo ignorados Pela alta sociedade Que são quem? Os ricos! É tenso Tem gente que pode ajudar Tem gente que não ajuda Mas tem gente perguntando E eu? Eu aqui? Eu? Silas Arruda de Oliveira Será que eu ajudaria? Eu falo que sim Eu ia ajudar sim, se eu pudesse Não assim, indo na rua e tal E... E... Oh, toma aí uns 50 mil e esse pra comer Não, eu não ia fazer isso Eu ia tentar tirar eles da rua Fazer um abrigo pra eles Eu ia... Eu ia mudar essa sociedade Eu ia fazer... Eu ia fazer melhorias E os outros países são assim Eu ia fazer... Eu ia mudar Tentar mudar a realidade desse país Eu ia fazer com que... Mas por que eu tô com essa voz de atriz porno aqui? Ah! Me come, vai! Isso! Então, só pra você ver O Brasil também é um... Ele é cheio de sons brasileiristas Porque se não fosse o governo Aqueles engravatados filhos da mãe A gente não estaria nessa coisa que a gente vê hoje em dia Se eu fosse o presidente Eu seria o presidente Mas como eu não sou o presidente Então é com o presidente Se eu ganhasse muito dinheiro Eu iria ajudar, né? Tipo, se eu ganhasse na Mega Sena da Virada Aqueles 200 milhões, sei lá Mais, menos Claro, eu ia comprar uma casa legal Eu ia comprar meus fichos Eu ia fazer aquelas minhas barbaridades todas Mas eu ia criar um grande lugar Pra tentar, né? Melhorar a vida A situação deles Entendeu? Tentar mudar esse país E talvez eu continuaria ainda trabalhando Porque eu gosto de trabalhar E trabalhar é bom Você não tem que ficar fazendo nada Porque é chato ficar falando com a câmera E falando em riqueza A religiosos Que não os ajudam Que não ajudam os pobres Dizendo que são amaldiçoados Chega! Lembra, religioso? Amar um aos outros Vocês esqueceram disso? Amar um aos outros e viva todo mundo Ai, mas eu tenho que denunciar a palavra de Deus Denunciar o caramba Deus, quando eu sei em você, ele vê isso Os não religiosos, às vezes, são melhores que os religiosos Hoje tem um cara aí no mundo, aí afora Eu não sei da onde Que ele é milionário E doa parte do seu salário para pessoas pobres Acho que da África, eu não sei E tem um carinha aqui do Brasil também que faz isso Um cantor aí Que doa parte do salário dele para os pobres Pra ajudar lá, galera A turminha lá Bom, acredito não ser, assim, direto a ele Eles doam pra, tipo, instituições Ou qualquer coisa, assim Que ajudam eles Porque, tipo, imagina ter Carregar esse encargo todo nas suas fotos Claro, igrejas também tem instituições E eu não tô no mundo pra julgar Se tá certo Irmãozinho amar ou não amar Mas aí Não fui eu que esqueci essas regras, não, hein Os humanos aqui fazem os erros E a gente fica calado Então, aqui foi mais o nosso vídeo Aqui, esse não teve muito humor Mas eu vou fazer uma piadinha pra vocês Que emo que eu tô, hein Olha, gente do céu Parecendo um viado E encerrando aqui Uma piadinha pra vocês Esse vídeo foi meio sério, né Mas vamos alegrar aqui uma piadinha pra vocês Sabe qual a diferença entre emo e ema? O emo tem franja A ema tem penas Sem graça Muito sem graça, cara